DJ NEM, toca, toca aquela DJ NEM, toca, toca aquela A foda que essa mina fez, me amarrei Nem superei Foi um beijo doce e molhado Nós pudendo no quarto, melhor ainda quando eu gozei DJ NEM, toca, toca aquela Olha aquela zela aí DJ NEM, toca, toca aquela Geme, 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 sua safra DJ NEM, toca, toca aquela Então pode sentar, menina, essa peca Eu sei que tá doida pra me dar Então pode sentar, sentar com carinho Vem devagarinho, vou gozar Então pode sentar, daquele jeitinho que vai se amarrar Então pode sentar, menina, essa peca Eu sei que tá doida pra me dar DJ NEM, tá arritmado Tô pretino do caralho Tomou bala acelerado Ruxo lança sem parar O dente é adaptado Na fichola do soldado Tá um vulgo adesivado Mas pude identificar É esse cara aí É o DJ NEM, putão Famosão na boca delas Pela fama de fodão É esse cara aí É o DJ NEM, putão Famosão na boca delas Pela fama de fodão É o Kaxateca com peru É o Kaxateca com peru Pra roubar Tu vem casa Com a jereca Eu tem casa Com o peru glaubando É o Kaxateca com peru É o Kaxateca com peru É o Kaxateca com peru A foda que essa mina fez, me amarei, me superei Foi um beijo doce molhado, nós cedendo no quarto Melhor ainda quando você J-Nem, toca, toca aquela J-Nem, toca, toca aquela J-Nem, toca, toca aquela Então pode sentar, menina, essa peca Eu sei que tá doida pra me dar Então pode sentar, sentar com carinho Vem, viva, carinho, vou gozar Então pode sentar, daquele jeitinho Tu vai se amarrar Então pode sentar, menina, essa peca Eu sei que tá doida pra me dar DJ nem tá arritmado, tão pretino do caralho Tomou bala acelerado, chulança sem parar O pente é adaptado, na pistola do soldado Tá um vulgo adesivado, mas pude identificar Quem é esse cara aí? É o DJ nem putão Famosão na boca delas pela fama de fodão Quem é esse cara aí? É o DJ nem putão Famosão na boca delas pela fama de fodão Eu caixa de ch 제가 gulpiru É o caixa de ch' 제가 gulpiru É o caixa de gulpiru É o caixa de gulpiru Lure corazes gulpiru Aí concorrência Vem de colete porque hoje é só bala voando Meu parceiro Roberto Ferreira tá largando o aço É nó, Roberto Ferreira